Ae, boa, boa, boa pra nós, certo família? Primeiramente, muito prazer, eu sou o Gabriel, mas como vocês são meus amigos íntimos, a partir de agora vocês podem me chamar de Salvador, certo? Ah, mano, é mó brisa, tipo, quando eu comecei a rimar eu queria achar vários vulgos, parça, aí eu peguei e coloquei meu sobrenome mesmo, porque eu não conheço meu pai de sangue, tá ligado? E esse é o sobrenome dele, então é tipo, meu com bagulho pra me lembrar de tudo que eu não sou, tá ligado? Tipo, um alter ego, tá ligado? Tipo, fita, mó fita, né? Levão, Nino, Coel, Cauã e Emicida, minhas referência em São Paulo, tá ligado? São quem eu vi fazer o bagulho, tá ligado? Não quem não assistia na internet, agora na internet eu tenho milhares de referências, tá ligado? Porque eu acompanhava mesmo o público, eu era o público da internet antes de ser da rua, tá ligado? Só que esses eu acompanhei, tipo, fez parte da minha vida antes de eu ser MC, antes de eu acompanhar as batalhas, eu já tinha visto batalha desses, mano. Minha primeira, minha primeira, minha primeira, como se diz? A primeira vez que eu assisti uma batalha foi o MC, tá ligado? Eu assisti, mas isso lá atrás, falei da hora. Quando eu tinha 12, 13 anos eu acompanhava todas as batalhas do Santa Cruz, meu sonho era colar, rimar, fazer um acima, mas eu achava que, mano, eu não tava no nível pra aquilo, tá ligado? Logo depois eu comecei a assistir as batalhas do tanque e veio a aldeia e aí foi quando eu tomei coragem. Eu olhei, mano, vi que era um bagulho, tipo, mais... tinha uma galera mais jovem, tá ligado? Porque os bagulhos do Santa Cruz eram os monstrãos, os dinossauros antigos, tá ligado? E, tipo, era o público da minha idade, o pessoal da minha idade, o pai e eu quis colar pra ver, mas aí a aldeia era muito longe. Mas eu quis ir pras batalhas, tá ligado? Até aí nessa época eu colhei na Batalha da Leste, mano. Foi a primeira batalha que eu fui e lá, tipo, eu não parei mais, tá ligado? Tipo assim, na verdade eu fui lá e não gostei da Leste, por causa que, na minha visão, eu perdi roubado. Só que eu mandei um monte de rima clichê e eu não sabia o que era rima clichê, tá ligado? Então pra mim a cima foi boa, tá ligado? E aí pra mim era panelinha, mano. Aí eu fui pro Santa e depois eu continuei sendo MC no Santa. Aí depois eu tive o entendimento de como eu tava errado, voltei pra Leste e lá virou minha casa também, tá ligado? Eu me inspiro em todo mundo, mano, pra mim é uma troca de energia. Mas aí, tipo, inspiração principal, minha referência, tá ligado? Mas, tipo assim, todo mundo que eu vejo ganhando, todo mundo me inspira, tá ligado? Tipo assim, porque eu fico feliz pelo meu irmão, tá ligado? E aí eu quero que todo mundo ganhe e eu também vou fazer minha parte e ir lá e ganhar também, tá ligado? E ganhar não é ser campeão da batalha, é ganhar seu espaço, tá ligado? Então, tipo, todo mundo me inspira de certa forma. Todos os meus amigos que tá indo bem ou até os que tá indo mal. Porque eu penso, eu vou fazer melhor pra eu não poder inspirar ele, tá ligado? Então, tipo, todo mundo, a alegria que tá na roda cultural, todos os amigos me inspiram de certa forma. Eu acho que a melhor construção que eu fiz na minha vida, na minha opinião, pela ideia, foi uma batalha em Perus, pode ir pra Perus, tá ligado? Mupop, Movimento Popular Periférico. Tá ligado? Foi uma batalha que valeu 400 reais, eu fiz a final com o Guinho e pá, fui campeão. Mas na primeira fase, eu fui na semifinal, não lembro. Eu batalei com o G.O., tá ligado? E ele veio no contexto falando sobre a luta preta e tudo mais, tá ligado? E aí no meu round de resposta, todo mundo esperava que eu debatesse com ele e eu concordei, tá ligado? Falei uns bagulhos, tipo, mano, você tá certo. O que que eu vou falar pra você, tá ligado? E vim com a cima muito pesada, concordando com ele e eu levei. Aí foi pro terceiro, mano. E aí eu fiz uma construção que foi o seguinte. No começo parece que é uma rima imperfeita, mas é uma intercalada muito parecida. Eu rimei orto, 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 tá ligado? Falei assim. Nascer branco, por dentro me sinto morto. Antepassados despejaram ódio em antepassados dos outros. Sabe o que é você nascer e não se sentir no seu corpo? É tipo uma trans que nasce mina, mas na pele de um macho escroto. Tá ligado? Eu achei que essa rima foi muito monstra, parça, muito pica, tá ligado? E uma rima que eu achei que foi muito monstra, não só pela rima, mas sim pelo momento. Foi na Batalha do Santa Cruz. Seletivo pra Copa Paulista de Freestyle. Inclusive essa Copa Paulista de Freestyle foi a primeira vez que eu rimei na Batalha da Aldeia, tá ligado? Então foi graças a essa vaga que eu ganhei, que eu rimei na Aldeia. E aí na primeira fase eu batalei com o Renan, mano. Renan é monstro. E ele me fez uma rima que ele falou assim pra mim. Ah, eu tinha falado da minha mãe, os bagulhos de orgulhar minha mãe. E ele falou, ah, eu duvido que você vai colocar a sua mãe num videoclipe, tá ligado? Aí eu falei assim, mano, lá é a capela, tá ligado? Falou do beat, então veio sua ideia. Eu falei assim, mano, eu acho que suas ideias é um pouco diferente das do Salvador. Eu não vou colocar minha mãe num clipe. O que eu faço por ela, eu não preciso expor. Você pode perceber que nossas ideias se contestam? Porque pra minha mãe é suficiente eu chegar com troco, dar um beijo na testa, falar um eu te amo, obrigado por tudo que você fez. Não é colocar ela em videoclipe pra aparecer pra burguês. Foi, mano, essa cima foi construída realmente dessa forma, tá ligado? Tá gravada, tipo, sem nenhum outro suporte, nem trocar nenhuma palavra, tá ligado? Então, tipo, é umas coisas que eu desacredito. E também aquela batalha com o Clive no Vila, mano. Com o Clive no terceiro round, que a gente entrou no tema de padrasto ali, tá ligado? Ele falou um bagulho que quando a mãe não tem um pai pra apresentar, ela apresenta o padrasto, tá ligado? E eu falei uma outra realidade, não todos os padrastos fazerem isso, nada a ver. Mas, mano, o bagulho da batalha é você criar imaginação, tá ligado? Improvisar. E, tipo, eu acho que eu mostrei uma realidade que muitas pessoas não costumam falar em batalha, tá ligado? E ele falou do bagulho de padrasto e eu fiz uma construção que eu falei assim... É tipo assim, o bagulho da hora dessa rima é que ela começa falando uma fita e ela termina respondendo a minha primeira frase. Porque na primeira frase eu falo que a mãe dela falava que o padrasto representa, tá ligado? E na última eu questiono isso, tá ligado? Eu falo assim, é o padrasto que ela... Falou da mãe dele, que ele falou da mãe. É o padrasto que ela leva lá em casa, mostra pra filha dela e fala que representa. É, ele mesmo que ela vai lá na casa dela e apresenta. É, ele mesmo que vai trabalhar e depois joga na cara que é ele que alimenta. Ou seja, pergunta pra filha dela quando ela tá sozinha se esse padrasto aí realmente representa. Tá ligado? Acho que essas três, mano, foram umas três muito pica. Mas deve ter outras por aí, é que eu não consigo lembrar. Principalmente na batalha da Télis, tá ligado? Porque a batalha da Télis não é gravada. Então não tem como ver os vídeos depois e lembrar da cima, tá ligado? Só acontece ali e fica. Mas tem várias, mano, várias assim, mano. Ainda mais porque na batalha da Télis eu uso mais ainda, tá ligado? Essas outras batalhas, por exemplo, na aldeia, no vila, essas batalhas que eu vou longe, mano. Eu costumo rimar mais sério, mais ideologia, não é porque eu sou chatão, tá ligado? É porque eu acho que é uma batalha que tem mídia e tem alcance. E eu acho que o papel do MC é educar o público e reeducar, tá ligado? E na minha visão, o público de internet precisa muito ser reeducado. Então, tipo, eu falo muito sobre coisas sérias, sobre o movimento, sobre a importância disso tudo. Nessas batalhas que são gravadas, pro pessoal poder captar a mensagem que eu tô passando. Lá na minha quebrada, é um bagulho que o pessoal não... É só quem tá ali, tá ligado? Não tem o bagulho da internet. Então, nós só se divertimos, mano. Então, ainda zoom mais lá na quebrada do que na aldeia, tá ligado? Mas também, mano, uns papos sérios. São versátil de qualquer canto, tá ligado? Dudu. MC de Negra Rê. MC de Negra Rê, a batalha que eu mais vi na internet. Acho que eu já vi essa batalha um milhão de vezes. A meta principal de cena nacional. Meta não, é uma missão, tá ligado? A missão principal de cena nacional, mano. Acho que é o foco principal. O resto é só... Aparece coisas conforme vai vindo. Aparece eventos, aparece e eu foco pra esses eventos. Mas a meta principal de 2019 é o nacional. Mano, isso daqui que eu vou falar é muito importante, tá ligado? Eu podia vir com o papinho clichê aqui, o papinho que eu vendei e falar que o que me motiva a continuar é... Apenas saber que outras pessoas se inspiram em mim, tá ligado? Porque eu não vou falar que isso me motiva. Isso me motiva bastante. Saber que se eu parar, outras pessoas vão ser afastadas, tá ligado? Mas esse não é o motivo principal de eu continuar, mano. O motivo principal de eu continuar nisso aqui, parça, é porque eu não tenho opção, tá ligado? Ou eu viro com isso, ou eu viro com isso e eu tenho que virar com isso. Eu não estudo de outra coisa, eu não trabalho de outra coisa, tá ligado? Eu tiro meu alimento disso, eu tiro minha diversão disso. O meu rolê é isso, tá ligado? Então eu não tenho outra opção, mano. Quando eu tô desanimado, eu tenho que me animar e ir. Porque se eu não ir, não vai dar certo, mano. Tá ligado? Não vai dar certo minha vida, porque eu saí da escola, tá ligado? Então, tipo, pra mim, arrumar um emprego, pra mim ter um dinheiro, uma vida da hora estável, vai ter que ser pelo rap. Não larguem a escola, nunca. Tá ligado? E uma coisa também, mano, que me motiva é saber esse bagulho das pessoas se inspirarem, tá ligado? Você ali na frente ser um influenciador, mano. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, reflete outras pessoas que estão me observando, tá ligado? Tudo que eu falo, tudo que eu penso. Então eu tenho que tentar ser um exemplo, tá ligado? Um exemplo é não desistir. Faz dois anos. Meio de 2017. Julho de 2017. Eu coloquei na Batalha da Leste a primeira vez. Aí depois de uns três meses, eu fui no Santa Cruz e eu não parei mais, tá ligado? Dois anos. Faz muito tempo, não. O mesmo tempo que eu tenho de batalha foi o tempo que eu tenho de trampo no vagão. Assim que eu já comecei a batalhar, eu já parti pro trem. Demorou. Falando em São Paulo, eu vou contar tudo, inclusive as batalhas que não são gravadas, tá ligado? Eu vou falar seis, demorou? Bom, eu acho que no momento, tá ligado? Eu tô falando no momento esse ano, porque tem muitos desses. Não são os melhores MCs de São Paulo, nem os mais picas. São MCs bons. E os que no momento são os que mais estão ganhando, os que mais estão se destacando nas batalhas que eu tô indo. Renanzinho, AJ, Apolo, Refel, Mike e Guinho. Esses seis, tá ligado? Porque aí eu já tô incluindo a aldeia também. Os esses que se destacam na aldeia, os que se destacam em outros cantos, mano. Agora é hora de responder o povão. Minha parte favorita, cê é louco. Conexão com o público, tá ligado? O vagão é um bagulho mágico, parça. É mágico porque assim, quando eu descobri que dava pra me levar minha arte pros vagão, foi mágico porque foi quando eu descobri que eu podia colar em batalha todo dia, mano. Porque eu não precisava mais se preocupar com o dinheiro da passagem, com o dinheiro de comida, com o dinheiro do que eu precisasse. Porque até aí eu não tinha todas as respostas que eu tenho, tá ligado? Então tipo assim, eu descobri que eu podia fazer meu próprio dinheiro. Só de eu ir pra batalha eu ia fazendo o dinheiro do vagão. Depois de um tempo, eu fui morar sozinho, depois de um tempo veio tudo isso, e aí virou um trampo mesmo, tá ligado? Um trabalho. E aí hoje em dia, mano, é muito da hora. Vocês se divertiam, a conexão, a troca de energia. Eu entro no vagão, eu animo o dia de quem tá ali, tá ligado? Eu tô mostrando pro pessoal o que é o movimento hip hop, o que é o freestyle. É todo um show, uma demonstração, que talvez aquela pessoa que vai viver ali no vagão vai pesquisar, vai querer saber, vai conhecer as batalhas, tá ligado? Então ali, mano, é um bagulho louco, tá ligado? Cansativo hoje em dia, lógico, cansativo. Porque é um trabalho, né? Todo trabalho cansa. Não é um bagulho que é só rolê, só curtição, tá ligado? Ali é um trabalho, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer, mano. Porque você se conecta com outras pessoas, tá ligado? Eu arranco o sorriso, às vezes tô uma pessoa de mau humor, uma pessoa mal educada, tá ligado? E essa pessoa afeta meu dia inteiro, às vezes, tá ligado? Por causa de uma palavra, por causa de um olhar, entendeu? Então tudo depende, mano. Lidar com pessoas é complicado. Trocar energias é muito complicado, mas é muito bom. Eu gosto, tá ligado? Mano, é que nem eu, por exemplo. Branco no rap, tá ligado? Você ser boy no rap não tem problema nenhum. A questão é você saber o seu lugar, tá ligado? Seu espaço de fala e você respeitar o lugar do seu irmão, tá ligado? A partir do momento que você é boy e tá no rap, não significa que o movimento não foi feito pra você e que você não pode fazer parte dele. Ele só não é um movimento seu. É que nem eu sou branco. O rap não é meu, tá ligado? O rap é preto e periférico, entendeu? Então, tipo assim, o problema não é ser boy na questão de ter dinheiro, e sim boy nas atitudes e no pensamento, tá ligado? Se o mano tiver dinheiro, mas fechar com o movimento de verdade, fazer o bagulho pro movimento dar certo, pro movimento preto dar certo, e não em prol de si, bem-vindo, tá ligado? Caso contrário, se for pra entrar no rap com atitude de boyzão, sai fora, tá ligado? Mas eu acho até importante, porque é melhor os boyzão com o pensamento do que o movimento ensina, do que o hip hop ensina, tá ligado? Do que é o certo, do que os boyzão, o pensamento de boyzão. Nesse momento não, mas minha perspectiva é ser o próximo emissida, bro, tá ligado? Eu acho que tudo é um preparativo, eu só tenho 17 anos e eu não gosto de colocar, como se diz, dar passas muito grandes se não for necessário. Quem tenta dar passas longas demais acaba tropeçando, tá ligado? Eu acho que tudo que eu tô passando nesse momento é ensinamento e é aprendizado, mano. Desde o começo, lá atrás, quando eu não rimava nada, quando eu colava uma batalha todo dia em todos os cantos diferentes. Pra mim é tudo um aprendizado, eu tô me moldando e aprendendo, aprendendo cada vez mais, tá ligado? Cada vez mais pra me chegar no ápice, entendeu? Tudo armazenando, evoluindo. Um dia eu chego lá. Mas já tô pronto pra lançar umas músicas, tá ligado? Já tenho só os bons, já escrevo, mano. Gosto. Agora, ser uma referência musical, eu acho que é um bagulho que... Eu não quero ser uma referência musical como uma modinha momentânea. Eu acho que eu já tenho potencial pra isso, fazer um sons de história e vira um hitzinho, tá ligado? Mas eu ainda não tô preparado pra tudo que eu almejo ser, porque eu quero ser uma lenda, tá ligado? Quero deixar a história dessas pessoas que tá aqui, mano. Salve, certo? Letras Freestyle e segue lá os caras no Insta. Já divulguei uma vez essa página também dos stories. Mano, chopei essa... Na verdade, eu já fazia Freestyle desde os meus 12 anos. Eu fazia Freestyle no Funk, tá ligado? Mas minha introdução no movimento hip-hop, mano, foi muito boa, eu amei o bagulho. Eu vi que na primeira batalha que eu fui, eu queria virar disso. E o mais engraçado, olha que legal, mano. Tudo tá se concretizando conforme o meu plano. Eu praticamente planejei tudo isso. Eu cheguei na minha mãe, quando eu não rimava nada, eu era horrível. E eu falei pra ela, Mãe, vai ser assim e assim que eu vou virar. Cara, eu indo pras batalhas, eu consigo ter visibilidade. Eu tendo visibilidade, isso, dois anos atrás. Eu tava inventando isso na minha mente, eu não rimava nada. Mas eu acreditava que eu conseguia. Eu falei, Mãe, eu sou bom. Eu vou ser bom. Eu ainda não era bom, mas eu já achava que era, tá ligado? Falei, eu vou ganhar a batalha da aldeia, eu vou ganhar a batalha em todo lugar, eu vou ganhar o nacional e depois eu vou fazer rap, mãe, porque é o que eu gosto. E minha mãe acreditou, mano. Desde o começo. Eu mostravam as minhas letras, eu mostravam as minhas cimas e ela falou, Mano, só não para de estudar. E eu parei, tá ligado? Acabei decepcionando ela. E a minha arrependa disso até hoje, mas eu vou voltar. Tá ligado? Mas foi isso, eu planejei tudo isso. Cheguei lá e falei, Mãe, eu vou ganhar tudo e vou depois do lançamento doidado. E é o que eu tô fazendo, ganhando tudo que eu posso. Mano, eu me sinto desmerecido, tá ligado? Parça, eu já perdi roubado diversas vezes e eu não fico tão bravo quando o resultado do grito da plateia é injusto na hora da votação, mano. O que me deixa... O que, mano, me faz ter vontade de chorar quando eu tô na roda, quando eu tô no palco, mano. Eu quero sair dali, tá ligado? Eu me esconder, mano. É a plateia não gritar pra mim acima, tá ligado? Não dá vibe. Eu mandar um acima boa e o pessoal não grita e o mano que tá me enfrentando manda qualquer rima paia e o pessoal grita como se fosse fatality, tá ligado? Isso eu odeio, mano. Odeio, odeio. E eu me sinto muito mal, mano. Muito mal, porque, tipo assim, é como se a pessoa estivesse desmerecendo e cagando pra tudo que eu tô falando ali, tá ligado? Eu não sou ninguém, mano. Eu me sinto assim, tá ligado? Se tá tendo grito pros dois, chega na hora da votação e eu acho que eu ganhei. Mas a plateia ainda vota nele, eu fico bravo. Mas não tanto, tá ligado? Agora, quando acontece desse jeito do pessoal me negar vibe, eu me sinto muito mal. Porque pra mim a batalha é uma troca. Eu sempre dou o meu melhor quando eu entrei ali. Então tudo que eu peço é que a plateia dê o melhor deles, tá ligado? Só isso. A plateia ideal pra mim não é uma batalha que... Não é uma plateia que... Seja 100% especialista em rimas, em flows e uma plateia... Tá ligado? Uma plateia ideal pra mim é uma plateia que tem a vibe, mano. Eu gosto de coisas verdadeiras, tá ligado? Uma plateia que tá ali, mano, e tá querendo um momento. Tá querendo escutar assim, mano. Tá querendo gritar pra cima, tá ligado? Isso pra mim já tá perfeito. Não importa se tiver uma, duas, três pessoas na plateia ou cinco mil, tá ligado? Se a plateia estiver gritando e gostando do bagulho, pra mim já tá ótimo. Os caras perguntaram isso pra mim, né? Por que não pergunta pra aldeia? Não, vou explicar pra vocês. Simplesmente porque já existe o duelo de MCs nacional, tá ligado? Qual seria o intuito de querer criar outro? De querer competir com os caras? Nunca. Agora criar outro evento tão grande quanto, tá ligado? Pra poder agregar, tá ligado? Porque quanto mais evento assim pros MCs, melhor, tá ligado? Melhor pra cena de freestyle, melhor pros MCs, melhor pra plateia, melhor pra todo mundo. Tá ligado? E já foi criado. Não o duelo de MCs nacional, mas o interestadual, mano. Que é um evento que une outros estados também, que é lindo da mesma forma, tá ligado? Eu acho que quanto mais batalhas, quantos mais eventos estivessem assim, seria melhor, tá ligado? Mas não tem como criar outro duelo de MCs nacional, né? O duelo de MCs nacional é um só. Assim como o interestadual é um só, a liga dos MCs é um só. Tá ligado? As coisas são únicas. Sendo sincero, o pior de tudo é que eu pensava. Só que ninguém mais pensava isso, tá ligado? Porque eu não era e nunca fui bom. Então, eu sempre acreditei em mim, mano. Por isso que eu acho que todo mundo que pergunta pra mim como crescer, como fazer acontecer, como começar a rimar bem, eu falo, acredita em você. Desde o começo, eu sempre falei pra minha mãe que eu ia virar com isso, que eu ia ganhar tudo, que eu ia fazer, ia acontecer, só que eu não fazia, porque eu era ruim. E eu falava, todo mundo desacreditava, mas eu sempre acreditei, mano. Tá ligado? E eu fui e fiz acontecer, mano. Tá ligado? Só que assim, eu não esperava. Sendo sincero, eu esperava, tá ligado? Mas não acreditava 100%. Pra mim era um sonho. E eu preferia pensar positivo. E quando aconteceu de verdade, nem eu acreditei, tá ligado? Quando eu comecei a rimar bem, quando eu ganhei a minha primeira aldeia, eu surtei. Porque, mano, aquilo ali era... Tá ligado? Tipo assim, eu tive um sonho durante muito tempo de ganhar a Batalha do Santa Cruz, tá ligado? Todas as batalhas eu tive um sonho. E tipo assim, cada um tem o seu peso importante, tá ligado? E o peso da Batalha da Aldeia, pra mim, era muito grande também, tá ligado? Muito grande, mano. Era tipo um sonho. E eu conquistei o bagulho, mano. E depois que eu conquistei, eu só perdi na primeira fase. Então foi pior ainda, tá ligado? Porque tipo, foi como se a primeira tivesse sido sorte e o resto... E depois que eu ganhei essas daí, mano, serviu pra mim ver, mano, que valeu a pena, mano, eu acreditar, tá ligado? E não é só pela Batalha da Aldeia. Eu ganhei batalha no meu estado inteiro, tá ligado? Todas as batalhas que eu colei, que eu participei, eu entrei pro time da batalha, tá ligado? Eu sou do time de uma batalha pra cada dia da semana, mano. Tá ligado? Porque eu me empenhei pro bagulho, porque eu colava de segunda a segunda em batalha de rima, mano. Porque eu fiz acontecer, tá ligado? Então por isso que eu esperava, porque eu fiz pra isso. Tá ligado? Não foi um bagulho por acaso, foi planejado, mano. Virado um bagulho, tá ligado? Eu desisto do rap todo dia. Eu vou dormir desistindo e acordo querendo fazer de novo. Todo dia. Porque o rap salva a vida de quem tá te escutando e tira a sua. Não o rap, tá ligado? Mas o medo de não dar certo, tá ligado? As coisas que dão errado. Porque não é fácil você sobreviver de arte, mano. Então tipo assim, você se entregar 100% pra isso, você tem muitas decepções, muitos tapas na cara, tá ligado? Muita coisa que a vida te mostra que não é tão fácil assim, mano. Então tipo assim, aos poucos você vai se sentindo mal, mano. Até o bagulho dá certo. Quando começa a dar certo, então é uma animação de novo. Então tipo assim, todo dia eu desisto do rap, todo dia eu insisto no rap de novo. Mas eu nunca vou desistir de verdade, mano. Nunca. Nasci pra isso, é uma missão, tá ligado? Eu acho que ia ser muita gente. Muita gente. Muita gente. Então pra poder dar uma adiantada, eu vou falar de lugares. Tá ligado? Vou falar de lugares. E as pessoas que são minhas amigas desses lugares, tá ligado? As pessoas vão saber que são elas, tá ligado? Porque cada batalha tem um público diferente, uma organização diferente, tá ligado? E todas as que eu participo, eu me sinto acolhido e foram pessoas que me ajudaram, tá ligado? E cada organização é 4 ou 5, mano. Então tipo, é muita coisa pra me falar, mano. Ainda mais meus amigos também. Então tipo assim, batalha da Térez, tá ligado? Todo mundo é da batalha da Térez, mano. Aí dessas batalhas eu vou falar algumas pessoas importantes. Batalha da Térez, Mose e Todd, tá ligado? Mose e Todd, foram meus irmãos. Tia Fati. A tia Fati, essa mina, ela tem mais de uma década de hip hop, tá ligado? Ela é grafiteira, organiza a Batalha da Leste. Ela tem uns 3, 4 grafitos lá no Pacarana, tá ligado? Ela é muito gangster, tá ligado? E a melhor pessoa do mundo. Batalha da Leste, certo? Andrade, Tavares, Karen, RP, tá ligado? Que eram os manos que estavam na linha de frente na época. E todos os MC de lá, tá ligado? Como? Mineiro, WM. Esses 2 manos foram os manos que mais me posicionaram na Batalha da Leste. E o mano AJ, tá ligado? Foram 3 manos que eram referências pra mim. Que sempre trocavam o papo da hora, formavam os baseados. O Andrade, o Tavares, esses manos não tem nem o que falar deles, tá ligado? Eu sempre acreditaram também, mano. Batalha do Santa Cruz, J. Luke, primeira coisa. Felipe, primeira coisa, tá ligado? Esses 2 manos, tipo, quando eu comecei eram eles na linha de frente, entendeu? E esses manos sempre acreditaram em mim desde o começo, tá ligado? O Ed, da filmagem, também, tá ligado? Eu lembro que ele, quando tinha que escolher a organização, tinha que escolher o MC, tá ligado? Ele sempre me escolheu, ele sempre acreditava, mano, antes de eu ganhar. E ele acreditou que ia ganhar e eu ganhei. Lá no Santa Cruz, teve o Cauã, o Vick e o Kevão. Não, o Kevão é mais ruso, tá ligado? Mas é Cauã e Vick, esses manos trocavam a ideia da hora, tá ligado? E aí, vem a parte da Batalha da Aldeia, tá ligado? A Batalha da Aldeia, mano, foi o bagulho mais louco da Batalha da Aldeia. E aqui na Batalha da Aldeia tem gente de todas as outras batalhas, tá ligado? Porque a Batalha da Aldeia é tipo como se fosse o centro das batalhas de São Paulo, mano. E muita gente da Batalha da Aldeia. Colosso, tá ligado? Primeiramente, que é você, tá ligado, mano? Por trás das câmeras, tá ligado? Porque existe muita gente por trás das câmeras. Vocês acham que a batalha se resume ao Bob e aos MC, mas não é isso. Tem todo um trampo, tá ligado? Então, tipo assim, o Colosso, o Coelho, o Aldeia, o Lucão, tá ligado? O próprio Bob, obviamente, o GZ, tá ligado? Cada qual tem sua importância dentro da organização, entendeu? Não esqueci ninguém, né? Esqueci alguém? Falei todos, obviamente, porque são todos os de verdade, tá ligado? E os MC, eu não vou nem falar, porque é muitos MC, muitos MC. Mas, mano, as pessoas sabem que é o verdadeiro que tá do nosso lado. E pra finalizar, tem que finalizar com essa, tá ligado? Batalha da Roosevelt. Carol, Nino, Kevão, Chacal, tá ligado? Essas pessoas me abraçaram, mano, e lá o bagulho acontece de verdade. É só se criar da carne humana. Foi gente pra porra, né? Agora só pra encerrar a família, que é o de lei. Certo? Minha mãe, que sempre acreditou, minha irmã mais velha sempre acreditou. E minha ex-namorada, tá ligado? Que nós terminou, mas tipo assim, ela me fortaleceu demais, tá ligado? Eu não vou esquecer disso. Ela acreditou no corre lá atrás, tá ligado? Então a Clara também, eu vou agradecer ela. Mesmo que nós não esteja mais juntos, tá ligado? E é isso. E é isso. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma